Fala pessoas, ó, deixa eu ver, hoje é dia 23 de junho de 2023, véspera de São João, então, vamos abrir a placa, eu prometi a vocês que eu ia abrir a placa mostrando pra vocês, porque se essa placa chegou também foi por causa de vocês, né, vocês sabem que eu agradeço um monte, mas deixa eu abrir aqui pra gente, vamos ver o que é que tem na caixa aqui, tá, peraí, faz dois dias que essa placa tá aqui, eu ainda não vi, deixa eu abrir aqui, ó, vem nessa caixazinha preta aqui, toda bonitinha, vocês estão vendo, ó, tudo certinho, isso aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, isso aqui deve ser, ó, nota fiscal, mas eu não paguei nada, tá, nota fiscal só pra, eu acho que só por causa dos correios e tal, dos impostos, ó, nota, já vou adiantando, já vou adiantando, eu vou guardar tudo, tá, não vou guardar só a placa não, caixa, plástico, tudo nessa caixa eu vou guardar, ó, ordem me chamar, o que quiser, vou guardar tudo, quero nem saber, deixa eu abrir aqui, peraí, pronto, vamos lá, meu Jesus, demorou pra essa placa chegar, viu, Jesus, vamos ver, vamos ver, um, dois, três e, bum, olha só, meu, caixa, ó, se essa placa vem, cuidado, imagina, acho que não vou deixar ninguém tocar nessa placa, viu, ninguém, ó, coisa fofinha da placa, aí vem, um cartão aqui, vê, tem esse cartãozinho aqui, ó, o cartãozinho tá dizendo assim, parabéns por atingir um rico número, cadê, um rico número de inscritos, temos a honra de compartilhar e reconhecer a sua conquista e desejamos que sua experiência seja excepcional, ó, tá bem, tá um monte, viu, este prêmio foi inspecionado e embalado com todo o cuidado por Rick, eu não sei quem é Rick, mas Rick, obrigado, viu, que você embalou direitinho, fica todo o meu agradecimento do Tubarão pra Rick, tá aqui, ó, o cara que embalou meu prêmio, seu prêmio, se seu prêmio foi danificado, não quero saber, pode nem saber, tá, não vou nem ler esse resto, depois vem uma cartinha oficial, ó, acertada pelo diretor do YouTube, mil morra, eu acho que deve ser isso, meu inglês não tá muito em dia não, cartinha do YouTube pra mim, essa carta também vai virar uma placa, viu, vai, certo que essa vai virar uma placa, certo, eu acho que até a caixa vai virar uma placa, se quiser, eu acho que vou deixar a pessoa tocar na caixa, mas na placa não, deixa eu ver o que ele tem que dizer assim, você se lembra do seu primeiro inscrito, lembro, acho que foi eu mesmo, porque eu tinha mais de uma conta, né, então acho que eu mesmo fui o primeiro inscrito, eu acho, do centésimo, não, do centésimo não, e do milésimo, não, eu lembro quando eu fiz cem, que foi um, que é assim, quando eu fiz cem inscritos, eu me achava, eu achei que ia virar um Whindersson Nunes, né, assim, com uma semana, mas demorou muito, quando eu bati cem, foi uma festa, e do milésimo inscrito, acho que do milésimo inscrito, acho que quase que eu chorei, nunca achei que ia bater mil, provavelmente sim, e pode ter certeza que vai se lembrar do inscrito número cem mil, ah, eu me lembro, me lembro do local, da hora, da agonia, me lembro de tudo, me lembro quem falou comigo depois, no dia que eu bati cem mil, aconteceu uma porrada de coisa na minha vida, depois vocês vão saber, aí tem assim, ah, eu tava no jogo de Pedro, Pedro tinha acabado de ser vice-campeão quando eu bati cem mil, tinha acabado, eu tava, não posso dizer aqui, né, mas eu tava, porque ele tinha perdido a final, mas, é assim mesmo, vamos lá, seus fãs podem ter encontrado você enquanto faziam uma pesquisa no YouTube, ao conversar com um amigo, ou por um vídeo recomendado, ah não, galera, obrigado, viu, porque olha, esse negócio só funciona, eu vou ser recomendando esse vídeo, e por favor, continue a recomendar, porque agora que eu bati cem, eu vou querer um milhão, né, eu sei que é dificílimo, mas vamos lá, né, cem mil também era assim, eu nunca achei que ia bater isso, não importa como eles chegaram ao seu canal, o público ficou e os números aumentaram por causa de você e da comunidade que criou, temos orgulho de presentear você com o prêmio prata, para criadores, como reconhecimento por alcançar o incrível marco de 100 mil inscritos, parabéns, e olhe, pra canal de educação, que é aula por cima de aula, e vocês sabem como a aula é valorizada aqui, né, olhe, só quem é perto de mim sabe qual é o esforço para bater esses 100 mil, acredite, viu, se não for piada, se não for dancinha, não é bom não, viu, sabemos que você tem muitas outras histórias para compartilhar com a comunidade, e que seus fãs estão ansiosos para assistir mais conteúdos, que você faz com tanta dedicação e criatividade, continue criando, continue desenvolvendo, mal podemos esperar para conferir suas próximas criações, vamos dar todo o nosso apoio a você durante essa jornada, e quem sabe, quando você chegar ao milionésimo inscrito, talvez a gente envie uma mensagem perguntando, você se lembrou do seu inscrito 100 mil? meu irmão, ei, olha aí, sensacional, viu, eu não sei se essa carta é para fazer uma lavagem na minha cabeça, mas aí agora já vou avisando para vocês, tá, arrombou, eu vou para o milion, não quero nem saber, meu amigo, ei, eu estou tremendo ou não? Olha a placa de prata, não é brincadeira não, essa é minha, viu, ó, ei, acho que eu vou tirar lá do plástico não, ó, biologia com tubarão, professor Andrei Freire, placa de prata, deixa eu tirar do plástico, eu só vou tirar agora, viu, ninguém vai ver essa placa sem estar do plástico, cadê aí? Todo mundo vê, ó, meu Deus do céu, isso deu tanto trabalho, meu Jesus, como eu criei essa placa, olha aí, ó, 100 milzão, para vocês verem, ó, atrás aqui como é, ó, para você pendurar, que eu não sei se eu vou pendurar, eu ia pendurar ela, mas eu acho que eu não vou pendurar não, tá, se eu pendurar vai ser dentro do plástico, será que eu vou para o milion, hein, ó, pera aí, rapidinho, eu sei que depois desse vídeo eu vou ficar vindo ao monte, deixa eu botar o meu galo no plástico, meu Deus do céu, placa, aí vem isso aqui, ó, meu inglês está fraco, então depois eu, depois eu clico a pena dar uma olhada nesse inglês para mim, mas aqui está mostrando, a placa de 100 mil, a placa de 1 milhão, e a placa de 10 milhões, será que a de ouro vai vir, a placa de 1 milhão, e a de diamante, está aqui, ó, mostrando todos os prêmios, aí vem o negocinho aqui de umidade e tal, mas agora, ó, veja, eu agora, foi meu amigo Rick que embalou, né, Rick, vou mostrar como é que ele embalou, veja, fez assim, aí vem isso aqui, ó, aí vem a carta do meu amigo Rick que embalou, o nome do cara é Rick, tá, que fase Rick, que fase, tu que embalou a placa do tubarão, a placa mais esperada do mundo Rick, pronto, fechou, ah não, calma, vou deixar do jeito que eu recebi, porque essa caixa eu vou guardar do jeito que eu recebi, tá, podem chamar o que for, eu quero saber, a caixa é minha, quem recebeu foi eu, vai ser assim, pronto, só não vou botar os direitos para ficar mais fácil, quando eu precisar ficar olhando, ó, embaladinha de novo, galera, valeu viu, ei, que fase, valeu, beijo. E aí